Olá, a presidenta Dilma Rousseff sancionou no Palácio do Planalto em Brasília o projeto de lei que cria política de cotas sociais para instituições públicas de ensino em todo o país. Veja como foi. Senhoras e senhores, nesta data, a senhora presidenta da República sanciona a lei que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e da outras providências. Nós queríamos, primeiro, dizer que o Congresso Nacional, com essa iniciativa, agora sancionada pela presidenta da República, cria um instrumento que vai estimular os 88% dos alunos brasileiros que estão no ensino médio e que estão na rede pública de ensino a estudarem cada vez mais e disputarem essa oportunidade nova que se abre, além do ProUni e do Fies, agora essa política de cotas para as escolas públicas ingressarem na rede de universidades federais. Nós fizemos um levantamento a partir do Enem e nós tivemos no Enem do ano passado 1.137.813 alunos que disputaram o Enem, alunos do ensino médio. Desses, 891 mil eram do ensino público e 246 mil eram da rede privada. Quando a gente olha a média, preocupado com a excelência dos cursos dessa universidade, a média da rede pública foi 474 pontos. A média da rede privada, 569 pontos. Porém, quando a gente seleciona entre os 891 mil da rede pública, os 150 mil que nesses quatro anos poderão ser beneficiados por essa política, a média é 582. Portanto, ela é bem superior à média da rede privada. Isso mostra que, na rede pública, nós já temos uma excelência de escolas que já preparam para o Enem em condições de melhor desempenho no exame do que a média do setor privado. Isso não significa que nós não tenhamos, daqui para frente, nos próximos quatro anos, um grande desafio, que é como acolher esses estudantes na rede de universidades federais. Nós precisaremos de tutoria e precisaremos de uma política de nivelamento em muitas situações. E várias universidades federais já fazem isso. Elas já têm políticas de inclusão social e trabalham a preparação desses estudantes para que eles tenham pleno desenvolvimento. Nós temos na rede pública ótimos estudantes, estudantes extremamente motivados, que vão abraçar essa oportunidade, essa grande chance que está aparecendo. E, a exemplo do ProUni, o Templo mostrará que eles terão todas as condições de desempenharem um excelente papel. Nessa política de inclusão social, nós temos também as cotas raciais, que é reconhecer um direito histórico, que é uma política afirmativa, temporária e necessária para que a gente reduza as desigualdades sociais e as assimetrias que nós ainda temos em nosso país. Portanto, agora são os reitores a arregaçarem as mangas e, sobretudo, as secretarias estaduais, municipais e o MEC trabalharem junto para que a gente tenha um ensino público cada vez de melhor qualidade, especialmente o ensino médio, que é o nosso maior desafio. Eu acho que esse instrumento, presidente, é um grande estímulo ao ensino médio da rede pública avançar cada vez mais em direção à qualidade. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria fazer, sobretudo, um agradecimento ao senador, aos senadores Ana Rita, Paulo Paim e Lobão Filho, que participaram do processo de construção dessa lei que hoje foi sancionada, e os deputados Carlos Abicalil e Nisse Lobão. A Nisse Lobão eu quero fazer um agradecimento especial, porque ela é a autora inicial do projeto. E, por isso, eu queria também dizer para vocês uma coisa. A importância desse projeto e o fato de nós sairmos da regra e fazermos uma sanção especial tem a ver com um duplo desafio. Primeiro é a democratização do acesso às universidades. E, segundo, o desafio de fazer isso mantendo um alto nível de ensino e a meritocracia. O Brasil precisa de fazer face a esses dois desafios, não apenas um. Nada adianta eu manter uma universidade fechada e manter a população afastada em nome da meritocracia. Também de nada adianta eu abrir a universidade e não preservar a meritocracia. Por isso, hoje nós estamos aqui celebrando dois momentos... Aliás, celebrando, num momento, duas ações. Uma pelo mérito e outra pela democratização do acesso à universidade brasileira. Um abraço a todos aqui que compareceram. Eu agradeço ao ministro Lobão, a nossa querida ministra da Igualdade Racial, a Luísa Bairros. Agradeço ao Mercadante e agradeço também a Ideli Salvat. E, mais uma vez, eu cumprimento o Congresso por essa iniciativa. Obrigado, senadores, e obrigado, deputados. Todos os senhores contribuíram para esse país dar um passo à frente. Você assistiu à cerimônia em que a presidenta Dilma Rousseff sancionou a Lei de Cotas Sociais, que destina 50% das vagas em universidades federais a alunos de escolas públicas. A seleção será feita pelo Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto